Delegado Jorge, como que vai ser a sua operação aqui em Ribeirão Preto? Hoje nós vamos num ponto de tráfico, um dos mais movimentados de Ribeirão Preto. Vem de uma grande quantidade de maconha e eles estão sempre posicionados de forma estratégica para que chegar, a hora que a polícia chega, eles conseguem correr. Então hoje nós estamos num veículo simulado para tentar ver como está o movimento lá e as viaturas chegam para fazer abordagem posteriormente. Esses são os policiais da Diz e Ribeirão Preto, uma das delegacias que mais efetuam prisões e apreensões de drogas no estado de São Paulo. Nós vamos acompanhar essa ocorrência aqui em Ribeirão Preto. Os policiais seguem para o local, no carro descaracterizado. Então dá uma segurada aí que já vai, está a 500 metros da bequeira lá. A gente vai passar primeiro. Não vai desembarcar, só vai passar. Primeiro a gente não vai ganhar o movimento. Você vai ganhar aqui, entendeu? Nossa, não sei o que é. Ele vai, mano. Beleza. Caralho, ele vai parar no meio da estrada assim, mano. Esse cara é maluco, velho. Isso aqui é uma estrada? Não, isso aqui é um atalho. Tá bom, filho de p***, mano. Que maluquice é essa? Tá ficando próximo, não segue. Fala para ele parar por aqui, ó. Para por aí, hein. Fala para ele parar por aqui que ele vai queimar a bequeira. Para na porta desse condomínio aí. Então, nós primeiro vamos identificar o local e depois a gente posiciona as viaturas para tentar fazer o cerco. Aqui é o quê? A fila, olha ali do outro lado. É, olha lá. Aquele celtinho está morando na bequeira, já está tentando comprar. A bequeira é do seu barco de trajeto. A gente comprando, tem uma fila ali já. E o tráfico é na caruda, assim, né? Eles já montaram ali uma rota de fogo, um local de parado, até para dificultar a chegada da polícia. A gente vai fazer um cerco e um e fazer a detenção deles. Sempre é da inteligência, né, delegado? É, é um local assim que a gente, por mais que a gente for para cima, operações constantes, praticamente todos os proprietários desse ponto de tráfico já estão na prisão, né? Mas outras pessoas assumem o lugar deles. E a gente vai mais uma vez hoje tentar prender as pessoas aí. Depois de reconhecer o terreno, as equipes fazem uma reunião para alinhar a estratégia da abordagem. Mas aí, você já vai espontar os caras ou não? Vai, 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 acelera. Vira e para. É isso, né? Vira. Vira e para. Não, é lá na frente. Vai, vai para frente. Mas para frente aí. Não tem fila lá. A gente já pode desembarcar, Edgar? Para lá, perto do gol. É, é perto do gol. Tem uma parede lá, tem uma janela. Eles estão lá. Tem que parar na frente do gol. Aqui ou não? Na frente do gol. Na frente do gol. Vai, ó, prepara. Prepara. Vai, vai dar ré, dá ré. Para ali no portão preto. Dá ré, dá ré. Para no portão preto. Para na frente do gol ali, ó. Está muito longe, Rodriguinho. Segura, espera. Você tem que estacionar com a bunda no gol, cara. Com a bunda no gol. Ali é aquele gol prata, Rodriguinho. É, ali no gol prata. Do outro lado da rua. Espera, espera, espera. Vai. Isso, de bunda para o gol. Vai, ó. A gente vai abrir. Pode ir reta, vai reta. Vai, vai. Nossa, o cara está de costas, mano. Vai, vai, vai. Vai, os pretos vão de azul. Vai, sacola aqui. Vai, vai, vai. Polícia! Pegou, pegou, pegou. Vai, vai, vai. Pegou? Está aí, está na mão aqui. Pegou a sacola. Pegou? Não, mano. Pegou a sacola aqui. Cadê a sacola? A sacola está aí no chão. O bote foi certeiro e não deu chances para a fuga. Pegou a sacola aqui, olha. Tem passagem? Nada, nunca foi preso? Vem aqui, ó. Nunca foi preso? Passagem nada? Quanto você ganha para levar para o tráfico aí? Senta aí. Você estava sem a sacola? Onde você jogou? Fala aí, meu. Ele já falou que você... Senta aí no chão. Senta aí. Você jogou a sacola ali? O que tem... Está ali, ó. Olha, ele jogou aí, ele falou aí. Mas em cima do telhado não. Vamos achar, filho. Vamos em cima do telhado. Espera, vai. Foi não, foi. Foi problema. Vai, vai, vai. Alguém correu para lá, não? Só a sacola está ali. Está sozinha aqui? Não, foi o outro cara ali. Cadê? Onde está? Onde estava o outro cara? Está com o cara do golzinho? Não, não. Tinha um cara aqui. Aqui aonde, maluco? Olha onde está, meu. Deixa eu pular aí. Dá licença, tira aí daqui, vai. O cachorro ia bem aqui, hein? E por que é a sacola? Aqui, ó. Está na mão, aqui, ó. Está na mão, está na mão. Está na mão aqui, ó. A polícia não sai de mim, não, irmão. Não adianta. Por mais que eu fique afastado, não sai de mim. Licenciado. Ué, como que é? Você já pega isso aqui na hora, você coloca na balança e vende de acordo com o que ele quer, com o peso que ele quer, é isso? Não, o cara faz isso. Eu estava fumando, assim, ó. Não, mas qual que é a tua função? Qual a tua função? Só olheiro aqui. Só olheiro? Por que você estava com a sacola na mão? Hã? Por que você estava com a sacola na mão? Porque ele estava ali, ó. Ele ia no banheiro, ele ia mijar. Ele ia mijar aqui, ó. Porra, ele foi no banheiro, a tua casa caiu, hein, velho? Ele estava aí mijando, aí, ó. Está vendo, ó? O traficante vacilou, foi no banheiro, o outro rodou. Quanto tem aqui? Ó. Isso aí. Pô. Aqui eles também têm uma estratégia de deixar mais droga no mar. Então a gente vai pegar o cachorro. Vai pegar o cachorro? De qualquer forma, parabéns para todos vocês aí, hein? Então, por exemplo, aqui é só a movimentação rápida. E tem um por outro lá. Vamos procurar? O cachorro vai vir por aqui ou por lá? O trabalho de que turno é que turno para o tráfico aí? Das oito às dez da noite? Ganha quantos por dia? As 20 gramas. 10 gramas. 13 gramas. Você não ganha dinheiro? Não, não tenho. Pedra? Quanto custa cada pedra? Cada pedra? É. As 20 gramas. Oi? 10 reais? 15 reais. Então você fica trabalhando para o tráfico mais de 10 horas por dia para ganhar 45 reais. É isso? É. Vale a pena? Você não é obrigado a responder. Eu só estou perguntando. Vale a pena? Não vale, né? O cão farejador vai começar a trabalhar. Ô, polícia. Ó, isso aí é o sinal que ele achou? Caramba, eu não tenho para ninguém mesmo aí, meu. Do lado de fora ele achou, velho. Sentiu o cheiro também assim? Do lado de fora. Vamos ver o que tem ali. Caramba, olha aí. Provavelmente maconha. Aí. Tá na mão, né, polícia? Tá na mão. Caramba, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Olha o cachorro. Como que é? O cachorro. Você acha que alguém ia achar ali se não fosse esse cachorro, hein, delegado? Não ia. Não ia achar, né? O cachorro é... não tem para ninguém. Você vê, ele já começou o sentido lá de fora pela fresta do tijolo, né? É impressionante, velho. É impressionante. Conforme vai acabando aqui, eles correm, pegam mais, cortam. Delegado, como é que eles vendem aqui? Ó, a gente pode ver. Ou fica um indivíduo... o cara que fica vendendo ou fica para o lado de dentro ou fica para o lado de fora para disputar a chegada da polícia. Então, quando a gente chega, eles saem correndo pelo matagal. O que a gente fez dessa vez? Contamos um cerco para que eles não pudessem correr, tanto pela frente quanto pelo fundo. Pegamos o indivíduo aqui com a sacola de droga e dinheiro e a balança de precisão. Ou seja, eles cortam na hora, pesa na hora e já vendem. Então, aqui está o movimento. Uma biqueira dessas que vende o dia inteiro, 24 horas por dia. Vende bastante, uma das mais noventagens de Ribeirão Cris. Como que é conhecido esse local aqui, doutor? Roncar, biqueira da Roncar. Biqueira da Roncar. É. E aqui é fácil a fuga, né? Porque o cara vê a polícia, corre para aquele matagal para achar que lá... É por isso que a gente já veio com policiais profundos. Parabéns aí, viu? Olha, o preso acabou de ser levado para a delegacia, onde vai ser autuado em flagrante. Você quer apostar? A gente vai esperar um pouquinho, uma hora e meia, duas horas. Nós vamos voltar para o mesmo local de ponto de venda de drogas e já vai ter outro traficante. Vou provar para vocês que a polícia literalmente enxuga gelo. Mas a polícia não pode parar, porque senão as pessoas de bem morrem afogadas. A polícia faz o seu trabalho. Parabéns para a polícia civil. Nós vamos voltar no mesmo local. Parabéns para a polícia civil. Está vendendo muito aí, mano? Não está, mano. Não, deve estar cheio de droga isso aí, mano. Vou abrir isso aí agora. Tenho certeza que vai ter droga aqui, ó. Aí, ó. Tijolão de maconha. Dinheiro, balança de precisão. Está na mão, hein, né, delegado? Está na mão. Mais um traficante preso aqui em Ribeirão Preto. Já tem passagem pela fundação? Nunca rodou? Hã? Não, fui na delegacia. Usuário? Estava traficando? Quantas vezes você já foi parar na delegacia por tráfego? Quanto você ganha por dia? 110 reais? Trabalha todo dia ou não? Por tráfego? Tem passagem? Tem passagem? Tem passagem, não? Hã? E você, meu, de vermelho? Tem passagem? Tentativa de homicídio ou roubo? Ia matar quem? O cara estava saindo com a minha mulher e depois queria não pegar. Eu ainda queria bater no bicho. Já apagou isso aí ou não? Já, já apagou. O outro grupo é detido na biqueira ativa. Você está fugido? Então, filho, você vai embora para a porta da frente, senhor. Fica tranquilo aí, meu. É 20 minutinhos lá. Fica tranquilo. Ninguém vai estar sabendo o que você fez, não, meu. Ele vai ser levado porque estava comprando droga aí, né? Delegado Eduardo, qual que é a situação desse daí? Vai responder por corda entorpecente, chegou a adquirir a maconha. Vai ser liberado, né? Vai ser liberado. Por força de lei. Não é culpa da polícia, isso. Isso aí é o enxugajelo que o senhor tanto fala, né? Exatamente. Mas a polícia civil está fazendo o seu trabalho. E bem feito. O cão novamente entra em cena. Caramba, esse cachorro não tem jeito não, filho. É bote certo. Tá ligado? Mais droga aí, né? Mais droga. Bote certo, né, meu? Tá impressionante, velho. Cachorrem de cor. É impressionante, velho. Polícia civil trabalhando. Foi efetuada a prisão de um traficante. Duas horas depois, nós retornamos para o mesmo local e outro traficante já vendendo drogas. Mais uma ação da Dizze Ribeirão Preto, policiais civis, excelentes policiais, que lamentavelmente enxugam gelo o tempo todo. Você prende o traficante, depois de duas horas já tem outro local. A polícia está fazendo o seu trabalho. Não é, delegado Martínez? É isso mesmo. A polícia não para. É isso aí. A polícia não para.